A liderança está no céu e o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido e aqui ele está hoje. Sua palavra manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer outra liderança. Não, senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece só uma liderança que é Cristo, Cristo é a palavra. Oh, que coisa! Eu amo isso, sim, senhor. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, desse modo o seu corpo deve segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança. Não será a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isso. Pois todo aquele que tirar uma só palavra disso, acrescentar uma só palavra a isso, tirou dela. Você está morto, híbrido ali. Bem, está aqui atrás, ele testemunha em suas mãos. Desemundícia de suas fornicações. Cometendo adultério espiritual. Contra a mesma palavra que ela afirma a crer. Portanto, é a palavra ou nada. Ele, a palavra, como você sabe que é correto? Ele, a palavra é vindicada. Ele, a palavra propriamente vindicada, é a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança. Ele é propriamente vindicado, vindicado, pelo seu próprio espírito, estando na própria igreja. A pessoa revelando-se em vindicação é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos, então. Denominações têm perecido. Mas a própria liderança é reconhecida no corpo por identificações pessoais, veja. Identificando-se. Prova a liderança para o corpo. Então, nós estamos unidos Sob uma única liderança vindicada Isto é Cristo, a palavra de Deus Não sob alguma igreja Então, nossa liderança é um reino O reino de Deus está dentro de vós Disse a Bíblia Jesus O reino Nós não somos uma denominação Nós pertencemos a um reino E o reino é a palavra de Deus Feita espírito e vida Em nossa própria vida Realizando cada promessa nesse dia Como foi naquele dia Quando a palavra e Deus eram um E a palavra de Deus são um Em sua igreja hoje Fazendo-a a liderança do corpo Que é redimido Para trazer a mensagem nesse último dia Ser levantado dentre os mortos Na ressurreição para voltar E restaurar novamente como Adão e Eva Vá no princípio do Jardim do Éden O tríplice mistério de Deus Seu corpo Agora Wally, note agora Unido juntamente sob uma só liderança De modo semelhante Tipo de Israel do passado Agora vocês estão entendendo Como Israel do passado Um só Deus vindicado por uma coluna de fogo E se manifestou através de um profeta Para ser a palavra O mesmo Deus A mesma coluna de fogo Da mesma maneira Ele não pode mudar as suas maneiras É isso, é isso Exatamente tão perfeito quanto possa ser Não é? Estão vendo? Um só Deus Quantos deuses Israel tinha? Quantos a noiva tem? Quantos haverão sempre? Seguramente Seguramente Veja Sob a liderança do Espírito Santo O qual era a coluna de fogo Nos dias de Moisés O grande profeta Ele era dirigido por uma coluna de fogo Está correto? Está bem Indo para uma terra prometida Se inscreva no canal